Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, eu com certeza, eu sou ninguém mais do que menos que do dia show! E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus anos de Páscoa de 2017! Parte 2! Se vocês quiserem assistir, se liga aí! Começa o show produção! Música Vocês lembram que na primeira parte, eu ganhei esse ovo da Super Hero Russo e eu ganhei a Mulher Maravilha! Agora, dessa vez, o meu avô ficou com pena porque eu queria muito a Arlequina, né? Então ele me deu o ovo da Super Hero Russo pro Abre junto com vocês, de novo, e eu tô torcendo pra ganhar a Arlequina! E esse daqui é o ovo da Gatinha Marie! Depois a gente vai ver que brinde que vai vir dentro! Vamos começar pela... da Gatinha Marie! Eu vou ver o brinde e comer um pedacinho do ovo de páscoa! Música 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 pra ver como é que se monta a piscina olha aqui a piscina deixa eu tirar pra vocês aqui a piscina vem o porta joias olha a piscina que linda deixa eu colocar aqui pra vocês olha que linda a piscina é uma símbolo é linda vou guardar aqui dentro da minha porta joias agora eu vou abrir olha aqui venho com uma foto da gatinha e eu vou com meu pedacinho de ovo hum 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 desista hum sei lá agora é a hora vamos ver se eu tenho sorte pra ganhar arlequina torça um caminho tomara que eu ganhei arlequina tomara que eu ganhei arlequina bora ver aqui ah viu repetido poxa eu queria muito arlequina eu acho o que a produção vai querer comprar outro outro poder de arlequina enquanto eu não ganho esse arlequina eu vou continuar comprando dois de ofos hum vou sim produção hum Eu queria muito ganhar lequina, mas eu não ganhei Eu vou continuar comprando um monte de ovo enquanto eu não ganho a lequina Produção, você vai comprar sim Mesmo se você gastar todo o seu dinheiro, você vai comprar, só para avisar Tudo bem, eu não ganhei a lequina, mas pelo menos eu vou comer esses ovos de páscoa deliciosos Hummm, uma delícia É muito gostoso, sabe? Bem melhor assim Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um super like Se inscreve aqui embaixo no meu canal Segue o meu Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo Um show de beijo para vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau